Eu sou coelhinho bossa nova Vou contar para vocês Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo coca-cola Coelhinho bossa nova É uma praza mora Vou chorar por uma cenourinha Foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo coca-cola Coelhinho bossa nova É uma praza mora E agora eu quero ouvir só vocês, criançada Vamos lá! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti